Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar uma técnica diferente de como aplicar Dodge Burning nas suas imagens. Pra quem não conhece, o Dodge Burning é uma técnica e uma ferramenta para aplicar mais volume na sua imagem. Ou seja, clarear as áreas de luzes e escurecer as áreas de sombras. Essa técnica eu falei de forma bem rápida no meu último vídeo, que eu fiz o estudo por cima da edição do Vinicius. Eu vou deixar ela linkada aqui na direita do card. E hoje eu quero mostrar um pouco mais a fundo, então como criar, como utilizar e quais são as possibilidades. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu tenho uma mensagem muito importante pra você que quer participar da minha próxima Turma de Workshop Online. Se você estiver assistindo esse vídeo hoje, dia 11 de agosto, então fique atento porque falta apenas dois dias pra abrir a nova turma. Nesse curso você vai aprender mais sobre limpeza de pele, volume, color grade em olhos, nitidez, manipulação de imagens e muitas outras coisas da hora. Quando perca tempo, participe do grupo de espera que vai estar na descrição desse vídeo. E agora sim, se você estiver pronto, então bora nessa. Eu já estou aqui com a minha imagem aberta no Photoshop e a primeira coisa que eu preciso fazer vai ser duplicar esse meu background, essa minha layer de BG, justamente para proteger a informação original dela. Então com o comando Ctrl Comand mais J no teclado, consigo já duplicar e agora eu tenho uma camada BG Copy. Vai ser através dessa minha camada de cópia que eu vou aplicar todos os efeitos e fazer todos os ajustes. E o ajuste que eu vou fazer aqui vai ser de volume, ou seja, luzes e sombras. E eu não quero que essa minha camada afete de forma alguma as minhas cores. E eu quero então começar desaturando essa minha imagem. Posso entrar aqui em Image, Adjustments e posso aplicar um Heal Saturation, por exemplo. Porém ainda é mais fácil, eu posso aplicar a minha ferramenta Desaturate. Agora eu já tenho a minha imagem completamente preta e branca e eu já posso pensar no meu segundo efeito, que vai ser adicionar um pouco mais de contraste. Para isso eu vou utilizar uma ferramenta que naturalmente ela não trabalha junto com contraste. Porém aqui nesse caso ela vai servir muito bem, que vai ser o Unsharp Mask. O meu Unsharp Mask fica aqui em Filter, Sharpen e Unsharp Mask. Originalmente o Unsharp Mask é uma ferramenta para aplicar nitidez. Muito parecido também com a minha ferramenta High Pass, em português alta frequência. Porém o High Pass ele é muito limitado, ele tem apenas uma opção que seria o Radius. Já agora no meu Unsharp Mask eu tenho várias opções, como Amount, Radius e Threshold. O Amount ele vai ser responsável em trazer um pouco mais de nitidez para a minha imagem. Não é exatamente isso que eu quero, eu quero ganhar mais contraste, então eu vou diminuir o meu Amount. E aqui no meu Radius, exatamente aqui eu vou conseguir ganhar mais contraste na imagem. Então com o valor super mais alto, minha imagem fica muito mais contrastada, com as áreas de luzes super fortes e as áreas de sombras super escuras. Aqui eu vou colocar o valor um pouco mais baixo nesse meu Radius e posso dar um OK nesse meu Unsharp Mask. Perfeito, agora eu já tenho uma imagem dessaturada e muito mais contrastada. Porém eu ainda preciso mesclar essa minha camada de cópia junto com a fotografia original. Nesse caso eu vou trabalhar junto com meus Blend Modes e vai ser o Soft Light. E por que o Soft Light? Exatamente porque ele vai trazer as cores e contrastes muito mais suaves do que qualquer outro Blend Mode. E a partir do momento que eu consigo mesclar essas duas imagens, essa minha layer de cópia se transforma em uma ferramenta de Dodge Burn. Aqui ela está absurdamente forte, eu consigo ver pelo antes ou depois, porém eu consigo alterar a potência desse meu efeito, diminuindo um pouco mais a opacidade da minha layer. Então o valor um pouco mais baixo aqui, 37%, já fica muito mais interessante. Porém ainda tem como melhorar muito mais. E pra fazer essa melhoria eu posso fazer uma seleção e aplicar esse meu efeito em somente algumas áreas determinadas por mim. Aqui no caso eu posso começar adicionando uma máscara através desse meu ícone aqui, porém vai ser uma máscara invertida. Então segurando o Alt no teclado consigo criar já uma máscara negativa. E agora com o meu Brush na cor branca, o Flow e o Past mais baixos, eu consigo revelar esse meu efeito em somente algumas áreas determinadas. Um pouco aqui na mão, um pouco no ombro, mas principalmente no rosto pra gerar a maior área de destaque por ele. Já consigo observar novamente o antes e o depois, eu vejo já uma imagem muito mais contrastada, com muito mais volume. Mas eu quero fazer essa minha seleção de uma outra maneira, sem ser pela máscara. Então eu vou primeiro deletar a máscara, clicar com o botão direito, Delete Layer Mask. E agora eu vou utilizar uma outra ferramenta de seleção que se chama Blend If. Se você não conhece sobre o Blend If, assista esse meu outro vídeo aqui no card que eu ensino bem direitinho sobre ele. Aqui no caso eu vou dar dois cliques nessa minha camada para abrir o Layer Style. E utilizando a minha barra da layer subjacente, eu vou retirar um pouco o meu efeito nas áreas de sombras. Aqui eu já consegui retirar pelo menos das áreas mais escuras. E eu posso então clicar nesse meu ponteiro, segurando Alt no teclado. E eu consigo puxar o lado direito para suavizar essa minha transição. Eu vou fazer o mesmo com as luzes, porém que eu vou simplesmente separar esse meu ponteiro. Aqui tá perfeito, posso dar um OK. Já vejo o meu antes e depois, muito interessante. E o meu efeito aplicado de forma 100% pontual aqui na minha imagem. O interessante dessa técnica é que utilizamos informações originais da fotografia para criar mais volume. E aqui de maneira sempre muito rápida, fácil e com uma precisão gigantesca de onde eu queria aplicar esse meu efeito. Agora eu já tenho uma imagem com muito mais volume, muito mais contraste e muito mais atraente. Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se curtiu, já deixa aqui o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e amigas. E isso vai estar sempre ajudando para eu conseguir produzir mais conteúdos de edição avançada. Então é isso, se protejam, se inscreve e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri